Agora, presta atenção aí nessa treta. Gabrielzinho, isso é uma treta que eu vou contar aí pra vocês. Uma mulher xingou outra por áudio, porque não gostou de ser cobrada por uma dívida. E aí, tudo virou caso de polícia. Agora, uma pode responder por injúria racial e a outra por ameaça e difamação na internet. Gente, todo mundo errado. Veja aí, segura tua onda aí. Porque preto é bicho. Você é bicho. Você é bicho. Passa fome é você, viu? E vagabunda é você, preta, fedida. Você é uma preta fedida, imunda, passa fome. Mas até as pedras se encontram, sua negra escrota. Esse foi um áudio recebido por essa mulher que prefere não se identificar. A mensagem foi uma resposta da irmã de uma conhecida pra quem ela havia emprestado dinheiro. Foi um destrato muito grande, entendeu? Mexeu muito, aliás, ainda tá mexendo. De vez em quando eu me pego, eu ia chorando. Saio na rua, é meio vergonhoso, porque agora todo mundo já sabe. Mas, enfim, eu tô seguindo a minha vida em frente. Mas eu só vou seguir em frente mesmo quando eu tiver justiça. Eu quero justiça. A quantia seria de 150 reais. A conhecida não devolvia o dinheiro e nem retornava as ligações. Por isso, buscou a irmã dessa mulher, que não gostou da cobrança, e respondeu com o áudio. Começou através da questão do dinheiro, porque eu tinha emprestado pra ela 150, e aí ela não tava me atendendo. E isso aí foi durante umas duas, três semanas. Aí depois eu peguei e mandei mensagem pra irmã dela. A mulher, suspeita de ter praticado injúria racial, se defende. Eu falei pra ela que ela esperasse que eu entrei em contato com a minha irmã novamente. Ela não esperou, ficou me ligando, ligou uma vez, ligou duas vezes. Eu tava no trabalho lá, eu não posso mexer em telefone. Quando eu falei pra ela que ela parasse, que ela não me incomodasse, que eu tava trabalhando, que eu não podia ficar no telefone. Quando eu terminei meu serviço, eu entrei em contato com ela. Só que daí ela já não quis, ela já viu me ofendendo. Fiquei nervosa, errei, mas mandei o áudio xingando ela também, porque eu fiquei ofendida da maneira com que ela falou. No fim das contas, o dinheiro foi devolvido. A mulher reconhece que errou e diz que ela e a irmã começaram a receber ameaças. Poucas horas depois, eu recebi mensagens de ameaças, entendeu? Ela respondeu, mandaram fotos minha nas redes sociais, em grupos. Ela postou nossas fotos em grupos de motoboy. E até então, a gente não parou de ter ameaças. As duas jovens registraram um boletim de ocorrência. Uma por injúria racial e a outra por ameaça e difamação na internet. Segundo a polícia civil, um inquérito foi aberto para investigar o caso. Viu aí, né? Viu aí, às vezes um problema vira outro muito maior e as duas agora vão responder, né? Por isso aí, na delegacia, na polícia.